Seu computador atualizou para a versão do Windows 11, porém você não gostou dessa versão e quer voltar para a versão do Windows 10. Quer saber como? Então fique comigo, pois vou te mostrar o passo a passo para voltar para a versão anterior, a do Windows 10. Mas antes, já se inscreva aqui no canal, pois tem dicas e conteúdos como esse toda semana e também para me ajudar a atingir a meta de 35 mil inscritos. Então vamos lá pessoal, estou aqui na área de trabalho do meu PC e note que a versão atual é o Windows 11. O Windows atualizou automaticamente para essa versão, antes eu utilizava o Windows 10. A princípio pessoal, eu achei muito bonito essa versão do Windows 11, porém pessoal, mexendo aqui no Windows 11, eu notei alguns bugs em alguns aplicativos. Por esse e outros motivos, eu vou voltar para o Windows 10. Para fazer isso é muito simples, venha aqui em pesquisar, configurações, pesquise por configurações. Aqui em configurações, sistema, procure por recuperação. Clicando aqui vai aparecer retornar. Se esta versão não estiver funcionando, tente voltar para o Windows 10. Lembrando que essa opção só fica disponível por 10 dias. Clicando aqui em retornar. Preparando tudo. Aqui você tem que colocar o motivo pelo qual você está voltando para a versão do Windows 10. Vou colocar aqui bugs. E clicar em avançar. Antes de voltar para a versão do Windows 10, ele ainda tenta verificar se tem atualizações para corrigir os problemas do Windows 11. Você pode então clicar aqui em verificar se há atualizações. No meu caso, não há atualização. Vou voltar aqui em retornar. Por outro motivo, colocar bugs. Agora vou clicar em não obrigado. Isso pode demorar algum tempo. Você só pode utilizar o computador depois de tudo concluído. Deixe-o conectado e ligado. Não seja bloqueado. Se você usou uma senha para entrar no Windows 10, verifique se você a conhece. Você não poderá entrar sem ela. Clicar em avançar. Obrigado por experimentar o Windows 11. Se você acabar perdendo a busca, a segurança e a inicialização aprimoradas, volte para o Windows 11 a qualquer momento. Agora pessoal, basta clicar em voltar para o Windows 10. Então é isso pessoal. Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, já deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Abraços.